Quatro vezes por semana o Adalberto e a Alba vêm juntos fazer caminhada no parque e andam num ritmo acelerado, o dele difícil de acompanhar. Mais um acelerado médio, né? Porque questão de impacto a gente tem que ficar cauteloso. Uma pesquisa feita pela Universidade de Harvard nos Estados Unidos concluiu que manter uma rotina de atividades físicas pode diminuir em até 31% o risco de morte. Foi um estudo amplo para se chegar a essa conclusão. Eles acompanharam mais de 100 mil pessoas ao longo de 30 anos. Quem pratica atividades moderadas de 150 a 300 minutos por semana, como recomendado pela Organização Mundial da Saúde, diminui em 21% o risco de morte. Mas atenção, atividade moderada é diferente de leve. Imagina que você está na praia, caminhando, contemplando a paisagem ou mesmo no shopping. Entende? Isso é uma atividade leve. Agora que o Murilo está na esteira, caminhando, mas ele está com atividade física orientada, está acima daquela frequência cardíaca de repouso. Então essa é uma atividade física moderada. Se você aumenta o tempo de exercícios para 300 a 600 minutos por semana, o que seria aí uma hora por dia, com descanso só no domingo, você diminui o risco de morte em 31%, segundo os pesquisadores comprovaram. Descansar faz parte do processo, para a restauração do corpo. E essa rotina de 600 minutos é uma rotina com atividade aeróbica, é uma atividade que você consegue sustentar por mais tempo. Mas a gente também precisa da atividade intensa. Com a intensidade a gente consegue adaptações fisiológicas, que são interessantes também para o nosso corpo, para a melhora da composição corporal, para a melhora da saúde em geral. Já adotar uma rotina intensa de exercícios, desses treinos puxados de crossfit, por 150 a 300 minutos por semana, levou a um risco de morte de 21 a 23% menor. Ou seja, aumentar a carga não aumentou tanto os benefícios para a saúde. Mas aí a gente já entra numa questão de preferência. Como é que termina um treino desse? Dá para contar uma piada? Dá para cantar uma música? Não, não dá. É bem diferente? É bem cansativo. O que a gente mais precisa é de constância. Fazer uma vez só, fazer só uma semana, 150 minutos, 300 minutos, não é o suficiente para salvar as pessoas. O que é importante é que as pessoas praticam até o fim da vida. É que elas façam isso por muito tempo e assim vão receber o benefício do exercício físico. O Murilo vem à academia todos os dias para suar, não para passear. A gente sente que realmente valeu a pena. Depois que vê o suor, né? E sente que valeu a pena. O cardiologista reforça a importância dos exercícios para a saúde. Quem quer viver mais, precisa ter uma atividade física na rotina. Principalmente diabetes, hipertensão e o colesterol. Uma vez que praticamos isso de forma regular, nós estaremos controlando melhor, ou seja, esses fatores e de forma bem prática, diminuindo morte cardíaca. Vamos lá.